Vem cá que eu vou te contar tudo o que aconteceu lá na Grande Conquista e isso foi ontem à noite, viu gente? A Lisiane e o Caio, os dois discutiram, Lisiane disse que Caio sempre se tromete em pautas que não são dele. Lisiane disse, você se posicionou mais uma vez, você se posicionou contra a baronesa, sendo que nem sabia o que tinha acontecido direito. Você se mete em situações que não tem absolutamente nada a ver com você. Gene que fica no canto, você não vai defender. Eu peguei a Gene chorando e quem fui falar com ela foi eu. Caio responde, não fale da Gene, você não sabe nada. Parabéns Lisiane, você é ridícula, você é ridícula, sua baixa, sua ridícula. Bruno que estava perto disse, estava querendo se mostrar planta. Ela disse que estava querendo se aparecer, que ela estava planta. Está aí, ela está se aparecendo. E aí gente, nessa treta entre a Lisiane e o Caio, vocês estão do lado dela? Que eles sempre se trometem em tudo? Ou vocês estão do lado do Caio? Que a Lisiane, ela é ridícula e baixa? Comenta a sua opinião e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Tchau, tchau.